Eu devia ter ido com ela à consulta, não devia ter faltado à porcaria do evento. Eu também acho. Que espécie de pai dedicado a este? Mas o que achei era acima da média. E foi a Clara que me mandou ir. Portanto, eu fui. Aí a Clara é que manda? Não manda? Não. Quer dizer, em 99% das situações, sim. Neste caso, não. Caramba, papai. Então, aí chega, eu estou aqui de coração nas mãos, que eu estou... Olha. Então, como é que... Mas tudo bem com o bebé? Estás bem, amor? Então é menino ou menina? Chega tempo. Já revelaram-se. Vou ter um bisnet ou uma bisneta.